Olá, boa tarde! Hoje é dia 23 de maio de 2018, está começando o programa F5 e hoje com um assunto meio novidade, um assunto lá na fronteira do conhecimento, se eu posso dizer assim. Você já ouviu falar de computação quântica? Vai ouvir falar hoje, vai entender o que é computação quântica. Pois é, é um negócio que tem um potencial muito grande de mudar para frente, que tem alguns testes ainda, mas eu não vou falar nada, porque quem vai contar isso para a gente hoje, é o Ulisses Mello, que é diretor aqui de pesquisa da IBM no Brasil. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde. Ulisses, conceitua um pouco para a gente o que é computação quântica, antes de a gente entrar para o que ela veio. Bom, antes de saber o que é computação quântica, a gente tem que relembrar o que é computação clássica. Então, vamos dizer, o átomo fundamental de computação clássica é o que a gente chama do bit. E o bit, ele é capaz de ter dois estados. Então, toda computação que a gente conhece hoje é o que a gente chama de uma computação binária. Binária é porque ele pode estar em dois estados, ou zero ou um. Então, a representação de qualquer coisa hoje em um computador clássico, ou ele é zero ou ele é um. A computação quântica, ela tem um átomo fundamental que chama qubit. E esse qubit, você pode imaginar como se fosse uma esfera, em que você tem o polo norte e o polo sul. O polo norte representa um e o polo sul representa zero. Mas você tem todos esses estados entre zero e um. E a qualquer ponto, vamos supor, se você escolhe uma cidade de São Paulo, ele está muito mais próximo ao um. Então, quando você mede esse estado quântico, se colapsa ou num zero ou num um. Mas ele, então, ele tem uma amplitude que a gente diz qual a probabilidade de ser zero ou um. Então, é uma computação mais estocástica, probabilística, mas que permite ter vários estados ao mesmo tempo, certo? E isso tem grandes vantagens em termos de velocidade e de flexibilidade. Mais ou menos como se fossem dados estacionários e não estacionários. É. E eu gosto, por exemplo, eu trouxe até uma moeda aqui, que é uma moeda minha, vamos dizer, da sorte. Quando a gente faz aquela brincadeira de deixar a moeda rodando, qual o estado disso? Enquanto estiver rodando, não tem estado, certo? Ela está entre zero e um. Agora, ou ela é cara ou coroa. Então, isso representa a medição. Quando é cara ou coroa, é zero ou um, para onde a moeda acabou de colapsar, certo? Mas antes de colapsar, ela está, e você olha dependendo do ângulo, você fala, está mais para cara, está mais para coroa. E você pode imaginar agora, isso representa um qubit, mas você imaginaria que você pode ter, no futuro nós vamos ter milhares de qubits, todos eles alinhados, e nessa situação ele permite que você tenha muito mais estados. Ao mesmo tempo, que eu acho que essa aqui é uma diferenciação grande, né? Se você olhar um bit, três bits, ele tem oito possíveis configurações. De zero e um. De zero e um. Mais uma de cada vez. E três qubits, você tem oito combinações possíveis ao mesmo tempo. Então, você tem a superposição desses estados. E quando você resolve, tudo isso se colapsa em uma solução única. Então, ele tem umas propriedades bem únicas e bem interessantes. Isso, quando a gente transforma isso aí em termos práticos, significa dizer que a gente vai conseguir resolver problemas muito mais rápidos do que a gente resolve hoje? É, exatamente. Alguns problemas, algumas classes de problemas, ele se mapeia melhor em computação quântica do que em computação clássica. Por exemplo, tem esse algoritmo de Shor, de fatorização, que teoricamente nós sabemos que fatorização em computação quântica se resolve exponencialmente mais rápido. E isso tem uma implicação interessante, né? Porque a maioria dos, vamos dizer, dos algoritmos de criptografia, hoje, essas chaves de passwords, eles são baseados em fatorização. Então, resolver problemas de fatorização na parte quântica vai ser muito rápido, vai ser muito fácil, por exemplo, quebrar qualquer senha com os algoritmos atuais. E por isso a gente já está trabalhando em algoritmos que são difíceis, porque existem alguns algoritmos que são também difíceis em computação quântica. Aquele que é, se não me engano, acho que o Shadow E56, que é o mais famoso, esse seria um dos que poderia ser quebrado mais facilmente por uma computação quântica, por exemplo. É, a maioria, hoje, se você olhar essas chaves, a maioria deles são baseados em fatorização, por isso que a gente tem 64 bits, 128, porque ele tem um... E porque você tem que, na verdade, tentar seriamente, né? Vamos supor, você coloca, como eu disse, se só tem uma password com 3 bits, você só pode ter uma combinação de 8 passwords. Quando você vai para 128, que é o que a maioria das pessoas usam hoje, então é um número de configuração muito alto. Se você for usar um computador clássico, o que você faz? Você vai testando uma por uma. Então, nós sabemos que isso demora anos para fazer isso. Mas agora imagine um algoritmo que você coloque esse 128 ao mesmo tempo e ele colapsa para a solução única, porque ele está fazendo tudo isso em paralelo. Segundos. É. Talvez menos que um segundo. Menos. Menos que um segundo. O que tem, assim, tem, hoje, assim, já tem alguma computação quântica, já é acessível para a pessoa normal querer testar? Como é que está hoje essa parte de computação quântica? A computação quântica já é acessível. Nós temos, por exemplo, na IBM, o que nós chamamos de Quantum Experience. Tem um website para isso que eu posso disponibilizar, mas, essencialmente, é só na internet procurar IBM Quantum Experience que você chega nesse site. Nesse site, o que nós temos? Nós temos um computador quântico que tem 15 qubits que é disponibilizado publicamente. E ele está na cloud. Então, você pode acessar. Inclusive, esse site é muito bom porque ele tem cursos, como programar, como entender. O que eu estou falando aqui tem cursos mais avançados, lá que a pessoa pode aprender. E tem um toolkit de programação que já permite que pessoas comecem a criar códigos para esse computador. E já é bem acessível, já existe, para você ter ideia, já mais de 80 mil pessoas já acessaram esse site. Rodaram mais de 3 milhões de experimentos. E já, e a comunidade científica, as universidades, já estão publicando artigos sobre computação quântica ou usando algoritmos quânticos. Nós já temos mais de 60 artigos publicados usando essa Quantum Experience da IBM. Agora, para que isso ganhe escala não é só uma questão de custo, né? Tem uma questão de infraestrutura, de calor. Você consegue explicar um pouco para a gente como que funciona o computador mesmo, que precisa ter uma refrigeração fora do comum? A parte de computação quântica, agora eu acho que ela está chegando em um ponto de maturidade que nós antevemos a chegada até genérica e comercial, um computador quântico genérico, provavelmente em 5 anos. A gente tem que lembrar que a computação quântica começou em 1981, uma conferência do MIT, e um físico bem conhecido, Feynman, falou, a natureza quântica, não sei por que nós estamos fazendo computação binária ou clássica. E de lá para cá teve toda uma evolução, eu mesmo quando entrei na IBM eu lembro das discussões de como criar os gates, como fazer essas operações lógicas, né? Mas de lá para cá o que evoluiu muito é a parte de engenharia, né? Porque a parte de engenharia, para você ter ideia, um computador quântico hoje, esses estados quânticos, eles decaem rapidamente. Eles perdem a coerência muito rapidamente. Então, menos de 9 milisseconds. Então, o que você precisa fazer para manter esse estado? Você precisa manter primeiro numa temperatura bem baixa, ter um ambiente livre de ruído, ruído desde físico, de micro-onda. Então, se vocês verem a imagem no computador quântico, ele parece um cilindro, uma geladeira, vamos dizer assim, que tem vários fios que vão diminuindo cada vez mais a temperatura até chegar a 10 mili-kelvins, né? Por referência, o espaço sideral tem 3 mili-kelvins, né? Então, 3 kelvins. Então, nós estamos falando de uma temperatura bem baixa. Então, a engenharia disso é que tem evoluído muito, no sentido de preservar os estados quânticos, as coerências. E eu diria que uma área que também tem evoluído muito é a parte de algoritmos também de redução de ruído, né? Para você poder filtrar e ter cada vez mais esses experimentos replicáveis. E daí você ter uma solução, embora o sistema seja probabilístico, sempre com uma solução coerente uma com a outra. Isso quer dizer que dificilmente a gente vai ter um computador em 5 anos, um computador quântico em quase. Não vai ter um notebook quântico. Você vai ter, provavelmente, algum acesso via cloud de uma API ou alguma coisa assim. Eu acho que é muito improvável uma pessoa... E também ninguém precisa de um computador quântico para rodar uma planilha de Excel, né? Também é. Esse é outro ponto. Então, entrando um pouco, até aproveitando esse gancho, né? Na parte de aplicações, assim. Se você tiver alguma aplicação que você já viu que falou, isso aqui foi legal, utilizamos o computador quântico para resolver esse problema. E a gente, a pesquisa da IBM recentemente publicou um artigo na Nature, na área de simulação molecular, né? Então, de volta àquele comentário, a natureza é quântica? E se você está usando algoritmos quânticos, o que é quântico? O átomo, os elétrons, fótons. Então, a física quântica em si, associada com reações químicas, hoje, ela é extremamente difícil de ser feita em representação binária. Nós temos algoritmos, a Binetios, que chama a teoria de como simular esses estados quânticos. Então, uma reação química simples, de água, só por referência, se você tentar simular hoje uma molécula de cafeína, num computador clássico, você já não consegue, porque não tem computação, memória adequada para fazer a simulação de uma molécula complexa. E essas simulações, eu diria, de ciências de materiais, o desenho de novas drogas, que tem toda essa parte de química quântica, elas são naturais. Então, esse artigo já olha hidróxido de berílio e consegue simular esses estados. Então, eu acho que essa é uma das aplicações que vai ter um benefício direto. Quem dominar computação quântica a nível de universidade, de conhecimento, ou mesmo a nível de país, ele vai ter, provavelmente, uma vantagem competitiva, porque ele vai ser capaz de criar novos materiais, novos fluidos, novas drogas, que vão ter um benefício comercial óbvio e claro. Ótimo. Um salto, né? Um salto na humanidade, provavelmente. Se a pesquisa farmacêutica pode dar esse salto, eu imagino que isso vai levar à vida das pessoas no dia a dia, né? Ah, com certeza. Essa é uma área fantástica, né? Porque hoje, uma das áreas que se gasta muito, se perde muito tempo, é o desenho de novas drogas. E o processo, normalmente, é você pega uma droga conhecida e você olha variações dessa droga para ver se ela, ou você faz testes e simulações para ver se ela tem a mesma capacidade ou uma capacidade melhor de reagir com os teus, vamos dizer, com as tuas células, com o teu DNA e com isso você vai ter uma velocidade exponencial no sentido de acelerar processos de pesquisa e descobrir novas drogas que, com certeza, vai ter um impacto na saúde humana importante. E falando um pouquinho assim, de mais geral, voltando ao ponto de computação quântica, como é que está o Brasil nisso daí, Ulisses? A gente tem alguma coisa aqui? O Brasil está tendo desenvolvimento nessa área? Tem, tem. Sim, e é interessante porque a gente monitora nesses sites que nós temos esse acesso da Quanta Experience e a gente vê vários acessos do Brasil. Essa é uma das belezas de você colocar um computador quântico na cloud, né? Porque ele não precisa estar fisicamente em um determinado país. É muito mais o conhecimento. Então, existem escolas aqui no Brasil, que eu saio da LNCC, a USP, existem vários grupos que já estão investindo, nós mesmos aqui da pesquisa da IBM do Brasil, estamos investindo em computação quântica e nesses algoritmos, em aplicações, porque eu acho que esse é um ponto importante do estado atual da arte em computação quântica. Se nós vamos ter um computador com centenas de qubits daqui três, até menos, com centenas até menos, do que três anos e talvez com milhares de qubits, o que torna ele realmente poderoso para aplicações comerciais daqui cinco anos, você não vai esperar cinco anos para falar, ah, agora está pronto, eu vou investir, vou estudar. Ah, você vai tentar fazer isso agora, né? Então, esse é o período de preparação e de investimento, de qualificação, para que você esteja pronto para quando a tecnologia estiver madura, já ter todos os benefícios possíveis no momento de largada, né? Ulisses, um pesquisador que esteja nos assistindo, ele pode procurar a IBM para, na minha universidade ainda não se faz pesquisa a respeito disso, eu poderia procurar a IBM, vou encontrar apoio para a pesquisa acadêmica lá? Com certeza, com certeza, nós estamos fazendo tipo de hackathons, nós estamos, inclusive, trabalhando com algumas universidades do tipo MIT MIT para criar cursos online para que as pessoas possam fazer esses cursos, vai ter certificações do tipo micro certificates, que as pessoas podem ir se qualificando, né? Já é uma nova forma de educação, nós não vamos estar treinando só professores, estamos usando os benefícios de educação online para outros grupos terem acesso. Então, são todos bem-vindos em investir e tentar novos algoritmos e desenvolver novas tecnologias já usando a computação quântica. Você já comentou aqui que daqui 3 a 5 anos a gente já deve ter uma capacidade computacional de computador quântico bastante grande, ou pelo menos para uso comercial. Quais são os grandes entraves que você acha que podem ter nesse meio do caminho daqui até 5 anos? Quais são os grandes desafios ainda para se resolver? Os grandes desafios são mais nessa parte de engenharia mesmo, né? Como você escalar o sistema e manter coerência. Porque esse é, vamos dizer, o desafio. Por que que nós... Nós podemos colocar hoje, fisicamente, nós podemos produzir milhares de qubits, né? Fisicamente, ele é um chip que você coloca lá e... Mas a hora que você coloca todos eles combinados, você tem que ter certeza que ele tem uma boa qualidade e que o resultado da computação combinada, ela tem qualidade. Que ela é bem coerente, que ela é repetitiva. Então, eu diria que nós estamos escalando o sistema sempre na parte de engenharia para manter a temperatura, reduzir o ruído, ter um pós-processamento adequado. E ainda, a outra área, vamos dizer, na área de software, né? Para quem viu a evolução de computação clássica, eu diria que nós estaríamos como nós estávamos na década de 60, porque programando ainda a Sembra, né? Porque nós temos que ter um sistema operacional, né? O que é o Linux hoje, uma máquina normal, nós não temos um Linux ainda. Depois você precisa de um compilador quântico. Depois você vai precisar escrever códigos numa linguagem. Então, hoje a gente já está criando, tem nesse sistema que eu falei, tem um toolkit que permite você fazer, vamos dizer, o equivalente, o assembler. Lá, criar uma série de gates, um circuito que ele vai rodar. Mas essa parte de software vai também, não é um entrave, mas é parte do desenvolvimento necessário para que ele atinja essa escala que nós esperamos. Ótimo. Mais uma vez, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria dizer que eu espero que essa sua moedinha da sorte dê muita sorte nas pesquisas, porque eu vejo que a gente vai para um outro patamar de conhecimento, e só espero bons fluidos, boas coisas. É um salto quântico. É um salto quântico, exatamente. Muito obrigado, foi um papo sensacional. É, e o mais importante, sei lá, para mim, uma coisa muito importante é que você também está falando de um salto quântico para daqui 2, 5 anos, não é para daqui a uma década. Como a gente sempre brinca, ou F5 ou contra o Altidel, né? Ou se atualiza ou vai ficar para trás, né? É isso mesmo. Ulisses, muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Ulisses. Para você, um grande abraço. Semana que vem tem mais inovação aqui no F5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.